Música Nesta última terça-feira, estivemos fazendo uma visita ao ministro Maurício Quintela e um dos temas que interessa três regiões do Rio Grande do Sul. Tanto a região da fronteira oeste, com o caso da ponte Itaqui-Alvear, a região das missões, com o caso da ponte Porto Xavier-San Xavier, e a região noroeste do estado, a ponte Porto Mauá-Alba Posse. Explicamos ao ministro em que pé está o processo e que entendíamos como importante um encontro do governo brasileiro, que nós já tínhamos acertado com o ministro anterior, com o governo argentino. O responsável pelas pontes do Brasil, que hoje é o ministro Maurício Quintela, como o responsável do ministro de transportes argentino, junto com os governos de Corrientes, Misiones e Rio Grande do Sul. E as prefeituras de Itaqui e Alvear, Porto Xavier-San Xavier e Porto Mauá-Alba Posse. Que se marque esta agenda. Ele autorizou a assessoria internacional do Ministério dos Transportes, o contato com a embaixadora Eugênia Bartelmos, que já estava tratando esse assunto, e parou em função da troca de ministros. Nesse instante, a assessoria do ministro já entrou em contato com a embaixadora Eugênia, e o Itamaraty já voltou a tratar do assunto com as autoridades argentinas, para poder fazer uma agenda. No mês de abril, já tínhamos proposto duas datas que não foram possíveis, não por culpa do governo brasileiro, mas por culpa do governo argentino. E agora vamos ver se no decorrer desse mês de junho nós possamos fazer esta reunião. Então, um alerta aos prefeitos de Porto Mauá, de Porto Xavier e de Itaqui, junto com os intendentes de Alba Posse, de San Xavier e também de Alvear, para que comecem a se organizarem, para que nós possamos fazer esse encontro do governo brasileiro e também com os argentinos, tratando das três pontes extremamente importantes para o desenvolvimento da região noroeste do Rio Grande do Sul, da região das Missões do Rio Grande do Sul e também da região da fronteira oeste do Rio Grande do Sul.